A água também vai aumentar, não está chovendo também, não? Não, só aumenta se estiver chovendo lá para cima. A água também vai aumentar, não está chovendo também, não é só? Aqui está assim, papai, olha, aqui é um ninho, e aqui tem uma parte sem água, e aqui tem outro, e ao redor tem água. Vai embora. Ai, que beleza. Olha que legal. Parece que tem uma lagoa. Mas aqui tem um. Mas aqui é boa para jogar na água. É porque a água, o tempo dói, olha. Ai, dá para jogar assim, para mim, que dá, olha. Alguém avisou o seu avô que nós estávamos indo para o cardeiro? Alguém avisou o seu avô que nós estávamos indo para o cardeiro? Então, vai fazer o que nós estávamos indo para o cardeiro? Não! Eu vou fazer aqui. Sim. Obrigada.